E aí pessoal, beleza? Bom, hoje vamos aqui continuar com a nossa série de Rumo à Lenda E não vai ser hoje que a gente vai upar, mas estamos quase lá Faltam aí uns 3k basicamente, certo? Bom, vamos ver nossa missão de hoje Eu tenho aqui uma de ganhar cristais em batalha CM Tá quase completa, ganhar experiência no modo CM Eu vou no modo CM, então Estamos com 37 mil cristais Lembrando que a gente vai juntar para comprar mais um kit M2, certo? Hoje a gente joga com o kit tornado e o elétrico que está com alteração Que ele causa 40% mais dano, beleza? Bom, eu vou encontrar uma batalha aqui e já já eu volto aí Bom galera, entrei aqui numa barda combate mortal, certo? Tem um amiguinho ali que está drogadão Vai tomar só um Vamos os esconder aqui Vai dormir também Bom, estamos com alteração do elétrico, né? Então É bem mais fácil E a maioria deles são M1 também, então É roubado, né? É roubado Mas vamos tentar Vencer Aqui não tinha como fazer nada Podia drogar a vida ali Mas eu não vou gastar muito drogue de vida não Vou procurar guardar mais eles Certo? Deixa eu ver se tem gente para cá Eu preciso fazer XP aqui Toma aí Não matei ele, mas matei outro cara lá Vai vir encarar? Uai, você está corajoso? Você está corajoso demais? E aí, mano? Vai matar, quer ver? Nossa, ele me matou mesmo, velho Credo, o cara é um mito E aí, Mr. Alex É nóis Opa Olha, ele desistiu de matar e saiu? É isso mesmo? Valeu, fax É nóis, fax É nóis Ele é meu funks Valeu, mano, é nóis Tô zoando Salve, mano Salve, Mr. Alex Deixa eu ver se tem mais gente Eita Nasceu uma criança aqui O que? Ferrou Agora ferrou É, ali não tem como, né? Meu S tem problema No meu teclado Às vezes eu aperto e ele não aparece É, tudo Paraguai, tudo Toma mais um dano aí Opa, olha lá Toma mais mil e pouco Salve, Zeravlava Olha ele aqui, ó Entendi isso do seu nome Zeravlava Salve, mano, é nóis Pouca gente na batalha Hoje Demorou bem pra entrar no jogo No dia que eu tô gravando Errei Morreu E aí, João Vitor Criança do véio Ele melhorou esse tanque dele Não é possível Deixa eu apertar aqui Acho que não vai dar pra ouvir, não Salve, João Vitor Um, dois, três É nóis Ele deve ter melhorado Que eu mato os titãs M1 Tudo com um tiro só Agora sim Deixar uma mina aqui Opa, tem um droguerí de blindagem Não Tô vivo ainda Eita, a câmera tá doidona Que isso? Pronto Vocês viram que esse aqui Foi tudo pensado Foi uma manobra Que eu sabia que eu ia conseguir Opa Esse cara é chato, hein Meu Deus, hein Vou morrer ainda Mas ele joga bem O Camaro 02 Também quinto lugar E aí, Mr. Alex Vai morrer Opa, olha lá em cima De butuca É, acho que ele Se livrou da mina, né Vai vir, não vai Eita, acertou, hein Mais um que eu der nele E morre Ou ele acerta em mim E me mata É simples assim Tô com especial Vou ter que drogar agora Deixa eu só pegar Essa blindagem É, aqui eu tô me ferrando Se ele acertar um crítico Já era Vamos lá, então Cheguei, mano Tomou mil e pouco Escondi Crento, o que foi isso, mano? Foi ele? Foi o cara de... Ah, não Esse martelo tá chato De novo De novo O martelo foi ele Me matou Vou acertar nele daqui, ó E... Toma aí O que? O cara tirou em mim Me atrapalhou, velho Ali, ó Mário 11 barra 10 Tá ruim o negócio, hein João Vitor Acho que colocou proteção Contra elétrico Se eu tirar nesse cara Eu não vou matar Mas eu vou tentar, né Tirei um dano Ou não, né Não apareceu o dano aqui Não tinha acertado Vocês viram? Primeiro tiro Eu não acertei dano, velho É lag O que é isso? Ah, não Esse cara fica pegando por trás No bom sentido Salve por 117 Tanque e fuzila BR2 Ih, toma essa manga aí Vou lugar a vida Quem é que atirou em mim? Vai dormir Caramba, estão sobrevivendo, hein Tomei 3051 de dano Só isso Lá em cima Ah, não Quem foi? Ah, foi o Zilavo Ele tá ali atrás Vagabundo E aí, mano Ih Opa Passei ali, hein Jogada de merda Vocês viram que eu calculei tudo Foi tudo Minimamente calculado Matei Será que ele não quis atirar em mim? Acho que sim Deixa eu ver quem quer ser meu amigo aqui Se abrir a telinha Do amizade aqui Eu aceito Desica Deixa eu aceitar Deixa eu ver a missão Como é que tá Bota mais dois só Mato dois e agora mesmo Um Ou não O cara conseguiu dar dano ainda no buraco ali Tchau, amiguinho O que é que mata ele? O que é que mata ele? Eu mato também Em grande estilo Quer dizer Todo mundo pulou aqui E aí vai conseguir kill ainda Vagabundo A minha mina ali A minha mina ali Ou foi eu Ou foi outro cara Não sei O cara se cagou lá dentro Lá Ainda conseguiu kill ainda Elemento Cara de pau Cadê o cara que tava ali e sumiu Porque eu ia acertar ele Só que O cara ali me matou Tá ali ele Vamos lá Esse trovão é chato Pelo amor Lá e lá Vou matar ele ainda Só doido Matei outro Mas tá bom De onde veio isso? Ah, por trás Gótico, né? Salve Miguel Alenda Salve pra vocês Miguel Alenda Tem o Mister Alex Tem o Fuzila Aluna E o Tanque Fuzila É isso daí Salve pra todo mundo, né? Acabando Já já vou em salve especial Porque Sai daqui Seu cachorro Ó, de mini De mini Grande estilo, hein? Que? Como eu me destruí? Tô sim, mano É nóis Vocês viram? Eu ia matar o cara Que é Aquele ali A hack Tudo Cambada de hack Opa Opa, cadê? Sumiu, cara Tem um ali Eu achei que não vai dar pra mim não, hein? Boa O cara ali me salvou Acabou Deixa eu sair aqui Salve pro pessoal Que tava na batalha Alguém mais Quer ser meu amigo Vamos ver ali Vamos olhar O Dailan Salve pro Dailan E o Miguel também É nóis Vou pegar a missão Office 2, ó Bom pessoal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Vou tentar jogar sem gravar Pra upar o mais rápido possível Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo aí